Quando a mônada termina uma certa etapa ou vai terminando uma certa etapa de suas experiências na matéria, isto é, quando as experiências da mônada, as nossas experiências como ser monádico, já chegaram num certo grau na matéria, a mônada começa a se distanciar um pouco dessa experiência na matéria e começa a reconhecer a própria linhagem, começa a encontrar uma determinada expressão e aí nós como mônada nos integramos numa destas linhas de expressão e isto está ocorrendo com muitos seres, com muitas mônadas encarnadas aqui na superfície ou muitas mônadas que estão na órbita da terra, mesmo desencarnadas, isto é, muitas mônadas estão percebendo a própria linhagem e aí entram numa outra etapa evolutiva, não é mais aquele ciclo evolutivo de se identificar com a matéria e de trabalhar a matéria para a sua própria experiência e para o seu próprio crescimento, mas é um outro ciclo no qual estas mônadas já se encontram, é uma outra etapa da nossa evolução, isto é, nós estarmos percebendo uma dessas correntes de expressão e nos deixarmos permear pelas energias dessas correntes, dessas expressões.